Vem cá, está estudando para o concurso da ESA e não sabe como gabaritar matemática? Se é só a resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras militares. Um bom dia a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo a essa aula onde eu vou te ensinar matemática para o concurso da ESA com o método MPP. Com certeza essa aula vai te ajudar, é isso aí. Você vai sair do absoluto zero ao gabarito em poucas semanas, é isso aí. Eu vou te passar aqui uma dica, um bizu, onde você vai sair do absoluto zero ao gabarito em poucas semanas. Então fique até o final dessa aula porque eu tenho novidades para você. É isso aí, para você sair do zero ao gabarito em poucas semanas. Eu vou trocar uma ideia com vocês sobre o nosso curso da ESA. Mas isso, mais para frente, agora, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora. Para cima deles, se liga na parada. Primeira coisa que você já está aí, já está aí na sua cabeça, primeira coisa que já está na sua mente. Marcão, mas isso é possível, gabaritar matemática no concurso da ESA? Isso é possível? De boa, família. Isso é totalmente possível. Desde que você tenha acesso à tria de dométodo MPP. Se eu não estivesse vivenciando aqui diariamente a transformação na vida dos meus alunos, eu nem estaria aqui fazendo essa aula para você. Mas eu vejo aqui, estou vivenciando isso diariamente, que essa mudança é totalmente possível. É possível, sim, gabaritar matemática no concurso da ESA. Mas, Marcão, como assim? O que é a tria de dométodo MPP? O que serve a tria de? Então, vamos lá. O que é a tria de dométodo MPP? Se liga na parada. São três simples técnicas, presta atenção, são três simples técnicas que vão te ensinar, é isso mesmo, vão te ensinar a sair do absoluto zero ao gabarito em poucas semanas. É isso aí. Mesmo que você tenha bloqueio, né? Ou tenha tido ali uma base fraca no colégio. Então, o método é para todos. Por que o método funciona? Por causa dessas três técnicas. Cada uma delas tem uma função dentro do método. É o que eu vou falar agora para vocês. Então, se liga na parada. Está aqui, Rapidex. Primeira, segunda e terceira. Vamos lá. Qual é a função de cada uma delas? Primeira técnica é o método 250 ou método das marcações. Para que serve a primeira técnica? O que você vai aprender com a primeira técnica? Você vai aprender a interpretar. Então, de cara, a gente já quebra essa objeção dentro do curso da ESA. Primeira coisa que a gente vai te ensinar é isso daí. Interpretar. Aí são etapas. Já sabe interpretar? Beleza. Qual é o próximo passo? Resolver. Então, primeiro você interpreta. Depois você resolve. Por que tem esse nome? Método dos 50. Vamos lá. Momento sincerão. Se você interpreta a questão de forma correta, você já tem aí metade do bolo. Você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método dos 50. Então, primeira etapa, ok. Você já interpretou a questão. Qual é a próxima etapa? Resolver. Aí a gente passa para a segunda técnica. Com a segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver as questões. Técnica R. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, é um processo. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você colocar em prática ali esse processo, estudar, revisar e exercitar. Você acaba memorizando os comandos. Você acaba memorizando ali as malandragens de prova. Que vai fazer você ganhar tempo e ficar na frente da concorrência. E a terceira técnica é a cereja do bolo. É a prática. É o nosso diferencial. Técnica 20-80. 20% de teoria e 80% de exercícios. E você, seguindo a tríade do método MPP, você vai chegar no seu objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Tudo lindo? Agora sim. Você já sabe o método. Já conhece a tríade. Vamos aplicar e aprender com o método MPP. Cuxilô, cachimbucá, hein? Rumo à farda verde-oliva. Vamos lá. Começando aqui o pagode. Primeira coisa que você tem que fazer na questão, tá? É interpretar. Primeira coisa. Cabeça de gelo. Interpretar. Eu sou aluno do curso da ESA, do curso MPP. Eu faço parte do grupo dos 5%. Cabeça de gelo. Então, a primeira coisa é interpretar. E para interpretar, passo a passo, para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP. Que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica funciona assim, ó. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Bruno, responsável pela Copa da Câmara Municipal, ao servir um caputino, disse ao vereador que a altura H, atingirá em centímetros, em função do tempo T, em segundos, da camada de creme que vinha logo acima da xícara, era modelada pela fórmula, né? Pela função tal, tal, tal. Depois de quantos segundos essa camada de creme atingirá 3 centímetros? Então, analisando aqui a questão, interpretando, né, analisando, essa questão é sobre função, é uma questão sobre função exponencial. Como é que eu sei que é um... Como é que eu sei que a questão é sobre função exponencial? Pela modelagem. Olha aqui a modelagem. Olha o formato aqui da fórmula. A função tem como modelagem uma equação exponencial. Olha aqui o expoente. Então, esse carinha aqui é o sinalizador. Não tem um expoentezinho aqui? Então, por causa desse expoente, eu sei que a modelagem é uma função exponencial. Legal? Então, o primeiro passo, ok. Eu já sei ali qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Ele está querendo aqui, ó, o tempo. Quanto tempo leva para atingir 3 centímetros? Legal. Primeira etapa, ok. Qual é a próxima etapa? Que eu expliquei para você lá do método. Resolver. A próxima etapa é resolver. Aí, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. É assim que funciona dentro do curso da ESA. Interpreta, resolve. Técnica R. Vê se não faz sentido. De tanto você estudar, revisar e exercitar esse assunto dentro do curso, você já sabe o comando. Você já memorizou o comando. Qual é o bizu que o Marcão passa lá na aula para resolver esse tipo de questão? Então, isso já está na tua memória. Você já sabe o comando. Para resolver essa questão de função, eu vou usar o mantra MPP. O bizu é o mantra MPP. O que diz o mantra MPP? Função rima com substituição. Repete aí na sua casa. Função rima com substituição. A função é essa daqui. A modelagem é essa daqui, correto? Deixa eu melhorar aqui que eu tenho o toque. Sargento, a modelagem é essa daqui. Aí, vamos lá. Qual é o mantra MPP? Função rima com substituição. Então, o que ele está me dando ali? Ele está me dando a altura. Ele está me dando a altura e está perguntando lá o tempo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir. No lugar do H, H de T é a altura. No lugar do H de T, eu coloco o 3. Por quê? Função rima com substituição. Então, na hora que eu substituir aqui e colocar o 3, eu consigo encontrar o tempo. Função rima com substituição. Então, através da altura, eu vou encontrar o tempo. Na hora que eu substituir ali o valor da altura, consequentemente, eu vou encontrar o tempo. Então, seguindo aqui o mantra. Função rima com substituição. H de T, vou substituir. Vai ser 3. Isso é igual a 12. 10 vezes 0,5 elevado a T sobre 6. Aí, cabeça de gelo. Chora não, bebê. O 12 vai passar para o outro lado. Quando ele passa para o outro lado, ele passa dividindo. Aí, está lento. 3 sobre 12 é igual a 0,5 elevado a T sobre 6. Aí, vai rolar ali uma simplificação, né? Pou, pou. Eu vou simplificar aqui por 3. Vai dar 1 quarto. É igual 0,5. Cantinho na maldade. 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10. Simplificando, poupou por 5. Vai dar 1 sobre 2. Isso elevado a T sobre 6. Por que eu estou fazendo essas mudanças na base? Para poder ficar com a mesma base. Porque, para resolver uma equação exponencial, tem que estar com a mesma base. Então, eu vou brincando aqui. 1 sobre 4, eu posso melhorar isso daqui. Isso daqui é a mesma coisa que 4 elevado a menos 1. Matemática básica, propriedade. 1 sobre 2, se eu inverter, é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Então, vai ficar menos T sobre 6. Marcão, tudo lindo. Agora, o 4, eu posso melhorar. Quem é o 4? É 2 ao quadrado. Então, vai ficar ali, 2 elevado a menos 2. Isso é igual a 2 elevado a menos T sobre 6. Agora sim, bases iguais, expoentes iguais. Bases iguais, expoentes iguais. Aí, sambarilove. Vai ficar menos T sobre 6 é igual a menos 2. 2 menos T é igual a menos 12. T é igual a 12. 12 o quê? Segundos. Legal? Olhando ali, gabarito, letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Quem curtiu a primeira questão, grita eu. É isso aí, família. Dá um bel aí e grita. Porque esse retorno é muito importante para a gente. Se você está curtindo a aula, dá um gritinho aí. Eu. E aproveite esse tempo para baixar o material da aula. Baixe o material da aula. Isso é muito importante para a gente. É só clicar aí no chat ou aqui na descrição do vídeo. E baixe o material da aula. Então, vamos lá. Cuxilua Caximbucay. Próxima questão na tela. Uma questãozinha de geometria. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Então, a primeira coisa é interpretar. Vamos lá. Na figura a seguir, ABCD é um quadrado. De lado 10. EF é traçado perpendicularmente aos lados AB e CD. De modo que a área do triângulo A, E, F é 30% da área do quadrado. Quanto mede FC? Vamos lá. Analisando aqui a questão, é uma questão que envolve o assunto área. Ele fala ali sobre a área do quadrado e sobre a área do triângulo. Então, o assunto ali que está prevalecendo na questão, a ideia central, melhor dizendo, da questão, é o assunto área. Beleza. E através dessa área, eu consigo chegar a esse segmento FC, que é exatamente a pergunta do problema. Com certeza, eu vou fazer alguma coisa ali relacionando essas áreas, que vai me dar o poder, que vai me dar uma base para eu chegar a esse segmento FC. Então, beleza. Já interpretei a questão. Primeira etapa, ok. Eu já analisei. Qual é a próxima etapa? Resolver. É um processo. Resolver. Técnica R. Aí você já sabe. Você é aluno lá do curso da ESA, você já sabe. Aluno MPP já sabe. Porque são vários exercícios. Estudar, revisar e exercitar. Então, o cara já sabe o comando. Pô, para resolver questãozinha sobre a área, tem que saber a fórmula. Tem que saber a fórmula. Então, para saber resolver questãozinha sobre a área, o aluno tem que saber a fórmula. Tem que saber ali as fórmulas de cada figura plana. Então, beleza. Já interpretei. Agora é resolver. Mas antes de resolver, eu preciso desenhar, né? Como é que ficaria aí a figura? Primeira coisa, é um quadrado, né? Ele fala aqui que é um quadrado. É um quadrado. A, B, C, D. É um quadradinho. Aí ele traça uma perpendicular aos lados AB e CD. Ele vai traçar aqui uma perpendicular. A, B, C, D, que é o segmento E, F. Só que esse segmento E, F, ele vai gerar um triângulo aqui, que é o triângulo A, E, F. Olha aqui o triângulo. Vou até pintar esse garoto aqui para você ver. Triângulo A, E, F. Cabeça de gelo. Está aqui. Está aqui o garoto. Aí ele fala para a gente, na questão, que esse triângulo, a área desse triângulo é 30% da área do quadrado. Então, a brincadeira vai começar aí. Primeira coisa, eu vou achar a área do quadrado. Vou chamar de A1. A1 é a área do quadrado. Como é que a gente acha a área do quadrado? A fórmula está aqui. É lado ao quadrado. Então, fazendo aqui o cálculo, sem sofrimento, vai ser 10², que vai dar 100. 100 centímetros quadrados. Então, já sei que a área toda, a área total da figura é 100. Só que aí ele fala que a área do triângulo, A, E, F, é 30% da área do quadrado. Eu vou chamar a área desse triângulo de A2. Então, 30% de 100 vai dar 30. Então, eu já sei que a área desse triângulo aqui é 30 centímetros quadrados. A área desse garotinho aqui é 30 centímetros quadrados. Beleza. Só não está lento. Agora, qual é a jogada? Como é que eu acho a área do triângulo? É base vezes altura sobre 2. A base eu não tenho. Então, a base eu vou chamar de X. Só que a altura eu tenho. A altura tem a mesma medida do lado do quadrado. Então, a altura do triângulo vale 10. Então, aplicando aqui a fórmula da área do triângulo, eu consigo encontrar o valor de X. E, consequentemente, eu mato a questão. Então, vamos lá. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Só que isso daqui tem que ser igual a 30. Porque 30 é o valor que nós encontramos para a área do triângulo. Então, eu tenho que pegar ali a fórmula e igualar a 30. Aí, um abraço. Vou passar o facão aqui. Pou, pou. Vai ficar 5X igual a 30. X vai ser igual a 30 dividido por 5. X igual a 6. X igual a 6. Legal. Então, eu já sei que X vale quanto? 6. Mais o lado. Não é 10? Isso tudo aqui não vale 10? Então, EB é 10 menos 6. Que vale quanto? 4. Só que EB EB tem a mesma medida que FC. Então, FC vale 4. Acabou. Seguimento. FC vale quanto? 4. Olhando ali as opções, gabarito, letra B. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Beleza? Então, família, é isso aí. Se você seguir o método, se você for aquele aluno disciplinado, você vai chegar no seu objetivo. Você vai chegar no seu objetivo, que é a sua aprovação. E para mostrar para você que o método funciona, eu coloquei aqui um depoimento, né? Do nosso aluno Leandro. Que como você tinha muita dificuldade, né? Em matemática. E através do método, ele arrebentou na prova da ESA. Se liga. Olá, família MPP. Fiz a prova da ESA pela primeira vez. Não sabia nada de matemática. Contudo, comprei o curso. E não me arrependi. Pois, graças a vocês, 12 questões, acertei 10. Isso, para mim, era impossível. Obrigado por tudo. Porque, sem Renato e Marcão, a matemática, para mim, seria sempre um monstro. Fica com Deus. Continuem com esse trabalho maravilhoso de levar a luz para aqueles que estão nas trevas com a matemática. Como era o meu caso. Leandro Carvalho da Silva. Então, família, sem rodeios, tá? Nossa aula ainda não acabou. Mas eu preciso compartilhar isso com vocês. Então, vamos lá. Sem rodeios. Beleza? Sem rodeios. Se você quer ter os mesmos resultados, o mesmo resultado que o Leandro, cara, não perde tempo. Matricule-se agora mesmo no nosso curso da ESA. Olha o que nós oferecemos para esse curso. Você vai levar um módulo de matemática básica, que seria o nosso curso de nivelamento, para aquela galera, né? Que esqueceu lá aquela matemática da Tietê Teca. Então, tem lá um curso para você. Depois, tudo na sequência, você vai levar um curso completo de matemática para a ESA, dividido em assuntos, com mais de 800 questões, resolvidas em vídeo por mim e pelo Renato. vai ter acesso a um estudo dirigido para complementar os seus estudos. Abaixo, lá do final de cada assunto, vai ter um estudo dirigido para complementar. E o mais legal, você vai ter acesso a um grupo no WhatsApp, onde nesse grupo vai estar eu, o Renato e toda a nossa equipe e a galera do curso da ESA, a galera que está com o mesmo propósito que você, né? E ali, você vai poder trocar ideias, né? Com a galera. Pô, como é que se resolve essa questão? Como é que eu faço? Pô, tem algum livro legal? A própria galera da comunidade vai te ajudar, porque são pessoas que estão caminhando no mesmo sentido que você. Pô, sabe alguma parada de português que é legal, de história? Então, ali, cara, nessa comunidade, é que você vai crescer, que você vai ter contato com pessoas com o mesmo propósito que você. Legal? Então, esse grupo aqui, ó, é a cereja do bolo. Não paramos. Ó, além disso, tem o suporte. Abaixo de cada aula, você pode tirar a sua dúvida. Acabou a aula, teve dúvida, vai ter lá um campo para você enviar. E mais quatro bônus. Pô, tem bônus? Tem. Ó, bônus 1. 27 simulados. Bônus 2. 9 e-books com 660 questões. Bônus 3. 10 simulados. Training time. Pô, o que seria isso? Training time. São simulados que retratam a realidade da prova. Tem um temporizador. Aí tem um ranking. É muito legal. E o bônus 4. Resolução de provas de história da ESA. Aí o valor é o continho de padaria. Se você somar aqui tudo o que nós oferecemos, tudão, seu curso sairá por mais de 2 mil reais. Somar tudo, mais de 2 mil. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de 26,58. Se você pagar à vista, tem um descontinho. Legal? Então, se você se interessou, entre em contato com o Júnior. Ele está colocando aí o número do WhatsApp dele, o link do curso. Mas se você quer mais informações, entre em contato com ele. 021-99-97. Eu sempre esqueço. Deixa eu ver aqui. 999-97. Espera aí. Deixa eu pegar aqui para ver. Deixa eu pegar aqui para ver. Vou olhar aqui. Aqui é de verdade. 999-97. É 97 a parada. Vou botar aqui. 97-02-99-443. Aí você vai falar com o Júnior. Legal? Está com alguma dúvida? Quer mais informação? Tá? É só você adicionar e falar com ele. Beleza? Agora voltamos, que tem mais uma questão aqui para a gente arrebentar aqui. Para a gente detonar e fechar a nossa aulinha. Beleza? Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Sejam A uma matriz quadrada de ordem 2. B uma matriz quadrada de ordem 3. Tais que determinante de A vezes determinante de B é igual a 1. O valor de determinante de 3A vezes o determinante de 2B é... Então, analisando aqui é uma questão sobre o determinante. Uma questãozinha sobre o determinante. Para resolver essa questão sobre o determinante, tem que saber as propriedades. tem que dominar aí as propriedades. Então, qual a propriedade que o aluno deveria saber para resolver essa questão? Sempre cai uma dessa na ESA, tá? Ó. Propriedade é essa daqui, ó. Determinante de K vezes A é igual a K elevado à ordem vezes det A. Acabou. K é um número, né? K geralmente ali é um número. Então, como é que ficaria aí det de 3 vezes A? Vai ser 3 elevado à ordem, que é 2, vezes o determinante de A. Det de 2B. Vai ser 2 elevado à ordem, ou seja, 2 elevado a 3 vezes det B. Aí, vamos lá. Jogando agora no que ele está pedindo. Ele está querendo saber o determinante, quer dizer, ele está querendo saber o valor, né? de det de 3A vezes det de 2B. Aí, vai ficar aqui, ó. 3A² é 9, né? 9 det A vezes 8 2³, que é 8 vezes det B. Aí, fazendo ali o produtinho, número com número, né? Vai ficar 9 vezes 8, 72 vezes det A vezes det B. Só que det A vezes det B é 1. Então, eu já sei que isso daqui vale 1. 72 vezes 1 vai dar 72. Olhando ali as opções, gabarito letra D. E finalizamos aqui mais uma aula para essa. É isso aí, família. muito obrigado aí pela presença de todos, mais uma manhã, né? Espalha para geral, porque às 11 horas, sempre às 11, nós teremos um encontro aqui com a ESA. se você está estudando, não perca tempo, matricule-se aí no nosso curso para você decolar e lembre-se, isso aqui é muito importante, lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Abraço.